O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, cumpriu a agenda no Vale do Jequitinhonha esta semana. Na sexta-feira, dia 1º de setembro, Zema esteve em Itaubim, participando da inauguração de um tomógrafo no Hospital Vale do Jequitinhonha, junto ao prefeito Fabiano Fernandes, e em seguida foi até a cidade de Jequitinhonha, onde foi recepcionado no mercado municipal pelo prefeito Dr. Nilo Souto. Vereadores, prefeitos da região e os deputados Gustavo Santana do PL e Neilando Pimenta do PSB. Novamente em Jequitinhonha, estava dizendo ao prefeito que deve ser a minha terceira visita aqui, pelo menos, e o motivo de eu estar aqui na região mais uma vez é estar acompanhando tudo que acontece. Estamos tendo aqui entregas de rodovias, como aqui eu fiz ontem cedo, entre Poté e Ladainha. Eu faço questão de estender essa minha ida ao interior para as cidades que estão na região, e aqui em Jequitinhonha já havia talvez dois, três anos que eu não estava presente, e fiz questão de vir aqui, escutar do prefeito Nilo o que a região precisa. Já vi que a nossa BR aqui precisa de melhorias, que vim de carro. Então, essa questão de estar em campo é de fundamental importância para mim. O governador falou a respeito da MG 105, que liga Joaíma à fronteira dos vales, e também sobre reajustes salariais para o servidor público, citando o corte no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Nós estamos recuperando as estradas. Hoje nós temos 52 frentes de trabalho em todo o estado. Um estado do tamanho da França, com a malha viária que Minas Gerais tem, é um estado que você não consegue recuperar as estradas rapidamente, principalmente porque nós ainda vivemos uma época de dificuldade financeira. A arrecadação nossa, comparada ano passado com esse ano, primeiro semestre, nós tivemos uma queda, como muitas prefeituras, devido ao ICMS. Então, essa recuperação está acontecendo. Eu queria que acontecesse e fosse solucionada em um ano, mas o tempo vai se estender mais. Nós vamos levar aí dois, três anos para recuperarmos as rodovias do estado. Com relação ao funcionalismo, eu gostaria muito desse ano ter dado 20%, 30% de reajuste. Agora resolve dar reajuste e cair naquela situação que nós já conhecemos de seis anos atrás, de não pagar o salário depois? Eu sou um governador responsável. Eu faço aquilo que eu tenho condição de pagar. Eu quero muito que o funcionalismo público fique satisfeito. E quem é funcionário público sabe que já tem o salário em dia há dois anos, que não tem mais 13º salário parcelado, que o IPSENG voltou a funcionar, que as férias-prêmios estão sendo pagas, aposentadas que ficaram aí dez anos aguardando estão recebendo. O deputado Gustavo Santana aproveitou para fazer o anúncio de um mamógrafo para o município de Jequitinhonha. Hoje mesmo foi já empenhado um mamógrafo de 1 milhão e 200 mil reais para a cidade de Jequitinhonha. A nossa reportagem tentou ouvir o governador a respeito da municipalização das escolas, mas não obtivemos sucesso. Governador, mais uma pergunta sobre a educação, por gentileza. Municipalização das escolas. Só sobre a educação, governador? O prefeito Nilo pediu o apoio do governador para solucionar duas questões urgentes no distrito São Pedro do Jequitinhonha. Mas uma das demandas principais é que a Copa Nó tem uma obra no distrito chamado São Pedro do Jequitinhonha que interrompeu essa obra, deixando o distrito de São Pedro desfigurado com algumas ruas, inclusive, interditadas. E isso há mais de seis meses e nunca voltou mais. para você interceder junto com a Copa Nó, para voltar e continuar. E outra coisa que está afligindo aquele distrito é a travessia do Rio Jequitinhonha. A travessia. O distrito de São Pedro e toda a região precisa de um jeito a construção de um apoio no distrito. O apoio de São Pedro está sofrendo porque o Rio Jequitinhonha está diminuindo suas águas. Boa tarde a todos, a todas. É com uma satisfação muito grande que eu volto aqui à cidade de Jequitinhonha. Nenhuma região do Estado terá um avanço tão grande na saúde como ocorrerá no Vale do Jequitinhonha. Nós teremos, como foi mencionado aqui, o maior hospital SUS do interior do Estado que será concluído aqui em Teoflotone. Esse hospital vai mudar a vida de muita gente aqui. Hoje muitos precisam ir para o Vale do Aço para Belo Horizonte fazer tratamento e o máximo que vai acontecer agora para quem precisar de um tratamento cardíaco um transplante vai ser ir até Teoflotone que está muito mais próximo. E lembrando que o nosso SAMU vai também cobrir todo o Estado. Qualquer situação de emergência, de urgência, haverá um helicóptero disponível para levar o paciente. Isso significa que muitas vidas serão salvas dos milímetros. E eu quero, ao final do meu governo, falar que o Vale do Jequitinhonha mudou totalmente. O que já foi conhecido como o Vale da Miséria será o Vale da Oportunidade. O Vale do Jequitinhonha